Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre o BBB21, o Fiuk e o narcisismo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para os segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você tá afim. O participante Fiuk foi uma das grandes decepções do BBB21. Ele chegou ao extremo de ser muito amado e querido pela audiência ao outro extremo de ser totalmente rejeitado e odiado por muitos. A verdade é que o BBB21 acaba sendo um simulacro da realidade, né? As pessoas que estão lá, elas estão em condições extremamente diferentes de nós que estamos aqui fora de um isolamento. E a gente também tem que pensar que aquelas pessoas que estão lá no BBB21 já vieram de um grande isolamento, isso é, se cumpriram aí a quarentena e o isolamento aqui fora. Então, o estado psíquico dessas pessoas pode estar alterado. E é importante dizer isso porque o que eu vou falar a seguir não é algo definitivo. Somente pode ser levantado aí um diagnóstico, se a pessoa tiver em algum tratamento psiquiátrico, psicológico. Então, tudo que eu vou falar é baseado aí em hipóteses e suposições que eu levantei observando o jogo. E baseado nisso, a gente pode levantar a hipótese de que o participante Fiuk seja um narcisista. Em psicologia, o narcisismo é algo muito importante, né? É a época que o bebê começa a entender que existe uma diferença entre ele, a mãe dele e outras pessoas ao redor. Porque no início do desenvolvimento humano, quando o bebê nasce, ele não consegue distinguir a diferença entre ele e a mãe. É como se fosse tudo uma coisa só. Com o tempo, essa diferença aí vai tomando o corpo, né? E o bebê, ele entra num período que a gente chama de narcisismo, que ele está mais voltado para si. E isso é algo muito normal. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a gente não é o centro das atenções, que a gente não é tão especial assim. E a gente vai levando em consideração aí a presença do outro. E muito importante, a gente vai tomando noção de que nem tudo que a gente quer vai ser realizado. É aí que começa a se instituir o limite, que é muito importante para um adulto. Dito isto, podemos dizer que todos nós somos um pouco narcisistas. Ora, onde mora então a problemática? Ela reside no fato de que, se isso for em excesso, existe na psiquiatria um transtorno específico que é transtorno narcisista. E isso sim é algo patológico. Então, como a gente sabe que a pessoa é narcisista de fato? De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, existem alguns fatores aí que podem sim ajudar a diagnosticar este quadro. Eu vou falar aqui quais são esses fatores, tá? Então, eu vou falar nove fatores. Se a pessoa cumpre ao menos cinco desses critérios, já podemos iniciar aí uma investigação para este quadro. Primeiro, tem uma sensação grandiosa da própria importância. Por exemplo, exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes. Segundo, é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Terceiro, acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada. Próximo, demanda admiração excessiva. Próximo, apresenta um sentimento de possuir direitos. Por exemplo, espera receber um tratamento especial sem uma justificativa específica. Próximo, é explorador em relações interpessoais. Tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. Isso é interessante porque a pessoa narcisista, ela não é empática, né? Ela só pensa nela na maioria das vezes. Que é o próximo item, inclusive. Carece de empatia. Reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. Próximo, é frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam. Próximo e último, demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes, tá? É claro que se você se identificou aí, o interessante é você buscar ajuda psicológica e psiquiátrica para chegar em um diagnóstico, né? Só porque a pessoa se identifica, a gente pode fechar um quadro porque existe uma complexidade muito grande e é bem delicado a gente rotular as pessoas, né? Muitas vezes um psicanalista, psicólogo, psiquiatra demora muito tempo aí para chegar em um diagnóstico correto. Isso é bem importante. Então, se você acha que você é narcisista, procure ajuda profissional. Um típico narcisista, ele não vai se ver como narcisista, tá? E é uma pessoa que tem muita dificuldade para lidar com a frustração. Essa questão do narcisismo, ele começa também na infância. Os pais, eles devem preparar os filhos para lidar com o mundo, sabe? Então, não satisfazer todos os desejos da criança, fazer com que ela entenda que ela não é a única pessoa que merece atenção no mundo. Falar não é importante. O não, ele vai frustrar a criança, mas ele é importante para o desenvolvimento humano porque uma criança que é criada com um sim, somente com um sim para tudo, ela fica mimada. Ela fica uma criança muito difícil de lidar no futuro porque ela vai achar que todos ali estão ao dispor dela para satisfazê-la, para fazer todos os desejos dela. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Então, serão pessoas que terão dificuldade no relacionamento, principalmente no trabalho, né? Porque muitas vezes não vão acatar ordens de chefe, vão achar que elas merecem mais do que os outros. Enfim, vai ser algo extremamente caótico e prejudicial para essa criança, futuro adulto. E geralmente, o narcisista procura ajuda quando ele começa a sofrer muito com isso, né? Então, muitas vezes ele vai procurar ajuda bem tarde. Do ponto de vista médico, não há um medicamento específico para tratar o narcisismo. Existem alguns medicamentos que podem aí cuidar da ansiedade, que ele pode apresentar, mas o melhor caminho para um narcisista, certamente, é a terapia. E eu fiz esse paralelo com o Fiuk porque eu percebo alguns traços de comportamento narcisista nele. Quando ele come a banana do VIP, por exemplo, perdeu 500 estalecas, ele estava pensando somente nele e não no grupo. E várias outras atitudes que ele vem tendo com as mulheres da casa, que faz com que ele não seja empático com o sentimento do outro, não seja empático com o outro. É claro que a gente não pode fechar um diagnóstico aqui, de novo, quero corroborar isso, até porque, para fechar, um diagnóstico é uma pessoa muito delicada e que requer tempo. Mas a gente pode, sim, através da observação do comportamento humano, levantar algumas hipóteses diagnósticas, que é o que eu fiz aqui, tá? E existem alguns outros comportamentos que ele está tendo durante o programa que faz a gente chegar a essa conclusão. Uma pessoa mimada, percebe-se que ele também quer ser um pouco o centro das atenções, com suas explicações ditas desconstruídas, querendo ensinar para a galera algo que claramente ele nem aprendeu direito, né? Enfim, são algumas questões que fez com que eu chegasse nessa conclusão. E você aí de casa? O que você acha sobre isso? Já encontrou com algum narcisista por aí? Existem muitos narcisistas na nossa sociedade, né? Alguns diagnosticados, outros não. E se você encontrar com um narcisista, a melhor decisão é se afastar, se você puder, é claro. Se não puder, se defenda da forma melhor que você puder. Que é investir também em terapia, que é investir em autoconhecimento, delimitar bem aí o espaço entre você e o outro, né? E é isso aí. Me deixa embaixo aqui o seu like, os seus comentários. Eu quero muito saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima! Tchau!